Um compromisso sobre as nomeações para os cargos de topo da União Europeia é um dos pontos altos da Cimeira em Bruxelas que começa esta quinta-feira, mas poderá não haver fumo branco durante os dois dias de reuniões dos chefes de Estado e de Governo. O cargo mais importante num pacote de cinco é o de Presidente da Comissão Europeia para suceder a Jean-Claude Juncker. O Primeiro-Ministro de Portugal é um dos seis líderes mais diretamente envolvidos no processo negocial que poderá ter de ser adiado para a nova Cimeira, tal como admitiu o seu colega irlandês aos jornalistas. Tenho a impressão de que não estaremos em posição de eleger um novo Presidente da Comissão, um novo Presidente do Conselho hoje. Há uma grande probabilidade de termos de reunir a nossa Cimeira no final de junho ou no início de junho. Não é em comum no processo político. Às vezes é mais rápido escolher um novo Papa do que escolher as pessoas para estes cargos em particular. António Costa e o colega espanhol Pedro Sanchez defendem o candidato socialista Franz Timmermans, que ficou em segundo lugar nas eleições europeias. Alegam que tem muita experiência executiva, ao contrário de Manfred Weber, candidato do Partido Popular que venceu as eleições. Os liberais ficaram em terceiro, mas têm uma palavra forte na negociação. No Parlamento tivemos um debate com os socialistas, os populares e os verdes. Chegamos à conclusão de que por agora não há maioria de apoio ao candidato Manfred Weber. O candidato socialista realçou que o Parlamento Europeu atribui grande importância ao processo de escolha com base nos cabeças de lista e que, para respeitar a vontade do Parlamento Europeu, é necessário acatar esse processo. Os líderes dos 28 Estados-membros querem apresentar o seu nomeado antes da primeira sessão plenária do Parlamento Europeu, a 2 de julho, na cidade francesa de Estrasburgo.